Organização Curricular e a Legislação Educacional Brasileira, Faculdade Única. Professora, Cláudia Silvia Bierwagen. Aluno, Marco Aurélio Selucke Fregonesse. Unidade 7, a Base Nacional Comum Curricular e a Educação Infantil. Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Identificar a importância da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Reconhecer a importância da garantia dos direitos de aprendizagem das crianças nas escolas de educação infantil. Reconhecer os campos de experiência como um conjunto de linguagem relacionados às práticas sociais de nossa cultura. Introdução Durante algumas décadas, o Ministério da Educação publicou documentos com o objetivo de normatizar e organizar a educação infantil, creche e pré-escola. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um desses documentos. Ela estabelece um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Obrigatório, obrigatório, dos 4 aos 17 anos. Neste capítulo, você vai conhecer a estrutura da BNCC da Educação Infantil. Como você vai ver, ela inclui os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem como os campos de experiências Brasil 2017. A importância da BNCC para a educação infantil. Com o objetivo de regulamentar e organizar a educação infantil, o Ministério da Educação, MEC, publicou alguns documentos. Entre eles, você pode considerar referências curriculares nacionais para a educação infantil. Em três volumes, dois planos nacionais de educação, Brasil 2001 e Brasil 2014. Parâmetros de qualidade para a educação infantil, Brasil 2006. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Brasil 2010. E, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, Brasil 2017. Mas, você sabe o que é a Base Nacional Comum Curricular? É um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Brasil 1996, a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas de ensino municipal, estadual e federal. E, também, as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de educação básica, Brasil 2017. A BNCC é um documento plural, preparado por especialistas de várias áreas. Ela tem o objetivo de superar a fragmentação das políticas educacionais, buscando fortalecer o regime de colaboração entre as três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Além disso, pretende balizar a qualidade da educação. Cabe ao governo federal a revisão da formação inicial e continuada de professores para alinhar-os à BNCC. Já as redes de ensino públicas de educação básica e as escolas particulares têm a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC. Brasil 2017 Nos fundamentos pedagógicos da BNCC se define competência como Abre aspas A mobilização de conhecimentos Entre parênteses Conceitos e procedimentos Fecha parênteses Habilidades Abre parênteses Práticas cognitivas e socioemocionais Fecha parênteses Atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana Do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho Fecha aspas Brasil 2017 Dessa forma, esse documento pretende assegurar o direito de aprendizagem a todos os alunos da educação básica Enfatizando seu compromisso com a educação integral Respeitando o contexto e os desafios da sociedade brasileira A base enumera dez competências gerais para a educação básica Que determinam Abre aspas O compromisso da educação brasileira com a formação humana integral E com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva Fecha aspas Brasil 2017 Acerca da educação infantil A BNCC Na BNCC há como proposição os direitos de aprendizagem e desenvolvimento E os campos de experiências Que se subdividem nas seguintes faixas etárias Além disso, o documento apresenta os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento Para a educação de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil No quadro 1 A seguir, você pode ver a estrutura da educação infantil por faixa etária Quadro 1 Estrutura da educação infantil BNCC Creche parte 1 Bebês Zero a um ano e seis meses Creche parte 2 Crianças bem pequenas Um ano e sete meses a três anos e onze meses Pré-escola Crianças pequenas 4 anos e cinco anos e onze meses Fonte Adaptado de Brasil 2017 A BNCC tem a concepção de criança focalizada Abre aspas No ser que é Na completude de suas competências e disposições Fecha aspas Sarmento 2008 Ou seja Rompe-se com a visão Abre aspas Adultocêntrica Fecha aspas De educação De educação que anula as potencialidades das crianças E entende-se que a criança é protagonista Afinal, ela se relaciona com seus pares e parceiros adultos Produzindo sentidos para as suas ações As crianças recebem uma cultura construída pela sociedade Contudo, ao serem expostas e encorajadas a Realizar atividades em uma instituição de ensino infantil Podem transformar essa produção cultural Interpretando-a e integrando-a por meio de suas práticas Fecha aspas Sarmento 2013 A seguir Veja a importância da garantia dos direitos de aprendizagem das crianças Nas escolas de educação infantil Segundo a base nacional comum curricular Direitos de aprendizagem das crianças nas escolas de educação infantil As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil Em seu artigo 4º Definem a criança como Abre aspas Sujeito histórico e de direitos que Nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia Constrói sua identidade pessoal e coletiva Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta Narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade Produzindo cultura Fecha aspas Brasil 2010 A criança é um sujeito completo, histórico e de direitos Com possibilidades de construir identidade pessoal e conhecimento E produzir cultura Nas últimas décadas está consolidando-se na educação infantil A visão que vincula educar e cuidar Entendendo essas ações como inseparáveis do processo educativo Tendo em vista os eixos estruturantes da educação E os princípios estéticos, éticos e políticos Destacados na DCNEI Que sustentam os direitos da criança São propostos pela BNCC Seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento 1. Conviver 2. Brincar 3. Participar 4. Explorar 5. Expressar 6. Conhecer-se Esses direitos asseguram na educação infantil As condições para que as crianças aprendam Desenvolvam-se e socializem em situações que possibilitem experimentações A ideia é que elas possam construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas interações e ações com seus pares e adultos Brasil 2017 Saiba mais De acordo com a BNCC As crianças têm seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento Você pode conhecê-los melhor a seguir Brasil 2017 1. Conviver Com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro O respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas 2. Brincar 2. Brincar 2. Brincar 3. Brincar Cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros Abre parênteses Crianças e adultos Fecha parênteses 3. Ampliando e diversificando seu acesso a Produções culturais Seus conhecimentos Sua imaginação Sua criatividade Suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais 3. Participar ativamente Com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 4. Explorar 4. Explorar 5. Explorando os elementos da natureza na escola e fora dela 5. Explorando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades 6. As artes, a escrita, a ciência e a tecnologia 6. Expressar como sujeito dialógico, criativo ou sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 6. Descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens 5. Conhecer-se 6. E construir sua identidade pessoal, social e cultural 7. Constituindo uma imagem 7. Positiva de si e de seus grupos de pertencimento 7. Nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 8. Vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 8. A criança é vista pela BNCC como alguém que, abre aspas, 9. Observa, questiona, levanta hipóteses, faz conclusões, faz julgamentos e assimila valores 8. Brasil 2017 9. Construindo conhecimentos e se apropriando do conhecimento 9. Sistematizado por meio da ação e de interações com o mundo físico e social 9. Tais aprendizagens devem vir acompanhadas de uma intencionalidade educativa 10. Responsabilidade da etapa da educação infantil 10. Creche e pré-escola 10. E não ocorrem por meio de processo espontâneo 10. Brasil 2017 10. Quais são essas intencionalidades educativas? 11. O educador deve propor experiências que possibilitem à criança 12. Dois pontos 12. Abre aspas 13. Conhecer a si e ao outro 13. E conhecer e compreender as relações com a natureza 14. Com a cultura e com a produção científica 14. Que se traduzem 14. Que se traduzem 15. Nas práticas de cuidados pessoais 15. Alimentar-se, vestir-se, higienizar-se 15. Nas brincadeiras 15. Nas experimentações com materiais variados 15. Na aproximação com a literatura 16. E no encontro com as pessoas 16. Fecha aspas 16. Brasil 2017 16. Como o educador pode realizar isso 16. Conforme as orientações das BNCC 16. O trabalho do educador é 16. Abre aspas 17. Refletir 17. Selecionar 17. Organizar 18. Planejar 18. Mediar 18. E monitorar 18. O conjunto das práticas e interações 18. Garantindo a pluralidade de situações 19. Que promovam o desenvolvimento pleno das 19. Crianças 19. Fecha aspas 19. Brasil 2017 19. A BNCC 19. Enfatiza que 19. Os educadores 19. Realizem 19. Abre aspas 19. A observação 19. A observação 19. A observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo 19. Suas conquistas, avanços, possibilidades e 19. Aprendizagens 19. Fecha aspas 19. Brasil 2017 19. E como é possível registrar essa trajetória e a progressão de aprendizagens das crianças? 19. A BNCC indica que devem ser usados vários registros. 19. Relatórios 19. Relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. 19. Tanto pelos professores quanto pelas crianças. 19. Brasil 2017 20. O objetivo desse registro não é a seleção, a promoção e a classificação das crianças como 19. Aptas ou Aptas ou Aptas 19. Não Aptas 19. Fecha aspas 20. Abre aspas 20. Prontas 19. Fecha aspas 20. Abre aspas 20. Não prontas 20. Fecha aspas 20. Abre aspas 21. Maduras 21. Fecha aspas 21. Fecha aspas 23. E maturas 22. Fecha aspas 22. Mas a garantia dos seus direitos de aprendizagens. Brasil 2017 Como você viu, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A Organização Curricular da Educação Infantil na BNCC estrutura-se em cinco campos de experiências no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, como você vai ver a seguir. Campos de Experiências O que são os campos de experiências? Primeiramente, a definição e a designação dos campos de experiências resultam do que dispõe as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil com relação aos saberes e conhecimentos essenciais a serem garantidos às crianças e associados às suas experiências. Dessa forma, os campos de experiências, abre aspas, constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Fecha aspas. Brasil 2017 O campo de experiências em que se organiza a BNCC são 1. O eu, o outro e o nós 2. Corpo, gestos e movimentos 3. Traços, sons, cores e formas 4. Estrutura, fala, pensamento e imaginação 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações A seguir, você pode conhecer melhor cada um deles conforme as disposições da BNCC O campo de experiências, abre aspas, o eu, o outro e o nós, fecha aspas 4. Considera que é na interação com os pares e adultos, abre parênteses 5. Na família, instituição escolar, comunidade, fecha parênteses 6. Que as crianças realizam suas aprendizagens 6. Modo de agir, sentir, pensar, descobertas, questionamentos sobre si e outros 6. Construção de autonomia 6. Senso de autocuidado 7. Reciprocidade e 8. Interdependência do meio 8. Dessa forma, na educação infantil 8. É preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com os outros grupos sociais e culturais 9. Outros modos de vida 9. Diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo 10. Costumes, celebrações e narrativas 10. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de 11. Perceber a si mesmas e ao outro 12. Valorizar sua identidade 13. Respeitar os outros e 11. Reconhecer as suas diferenças que nos constituem como seres humanos 12. Fecha aspas 12. Brasil 2017 13. No campo de experiências 13. Corpo, gestos e movimentos 13. As crianças devem, desde cedo, ter experimentações 13. Abre aspas 14. Um 14. Com o corpo 15. Por meio dos sentidos, gestos, movimentos, impulsos ou 15. Intencionais 15. Movimentos impulsivos ou intencionais 15. Coordenados ou espontâneos 15. Que exploram o mundo, o espaço e os objetos 15. Do seu entorno 15. Estabelecem relações 16. Expressam-se 16. Brincam e produzem 16. Conhecimento sobre si 17. Sobre outro, sobre o universo social e 17. Cultural 17. Tornando-se 17. Progressivamente 18. Consciente 18. Dessa 19. Dessa 19. Corporeidade 20. Por meio das 20. Dessa 20. Linguagens 20. Como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta 21. Que se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. 21. Fecha aspas 21. Brasil 2017 21. Assim, na educação infantil, abre aspas, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade. 21. E não para a submissão, fecha aspas. 21. Brasil 2017 21. As escolas precisam possibilitar às crianças oportunidades ricas permeadas pelo espírito lúdico e pela interação com pares. 22. Assim, elas podem explorar e realizar vivências a partir de um amplo repertório de, abre aspas, movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo. 22. Para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo. 23. Tais como 24. Sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar, apoiando-se em braços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc. 23. Fecha aspas. Brasil 2017 No campo de experiências, abre aspas, traços, sons, cores e formas, fecha aspas, defende-se que as crianças devem, abre aspas. 24. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar, 24. O que possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, abre parênteses, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc. Fecha parênteses. A música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Fecha aspas. Brasil 2017 A BNCC mostra que, com base nessas experiências, as crianças que se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais Tais experiências colaboram para que, abre aspas, As crianças desenvolvam o senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Fecha aspas. Brasil 2017 Logo, a educação infantil precisa propiciar a participação das crianças. Em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Fecha aspas. Brasil 2017 O campo de experiências, abre aspas. Escuta, fala, pensamento e imaginação, fecha aspas. Mostra a importância de os bebês e as crianças Participarem 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 de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as pessoas com as quais interagem, apropriando-se progressivamente da língua materna. Na educação infantil, na educação infantil é necessário propor experiências nas quais as crianças possam, abre aspas, falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, Pois é na escultura, pois é na escultura, pois é na escultura, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui Ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Fecha aspas. Brasil 2017 A BNCC indica que a criança, desde cedo, manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, construindo hipóteses e visões da língua escrita, compreensão da escrita como sistema de representação da língua, abre aspas, Reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Fecha aspas. Brasil 2017 Assim, a educação infantil deve possibilitar imersão na cultura escrita a partir dos conhecimentos e curiosidades das crianças, promovendo, abre aspas, 1. Experiências como a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, que contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, dos estímulos à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. 2. O contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc., que propiciam a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, 3. A diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Brasil 2017 Com relação ao campo, abre aspas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, fecha aspas, Percebe que as crianças vivem em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Assim, elas demonstram curiosidades sobre A. Os tempos, dia e noite, hoje, ontem e amanhã. B. Os espaços, rua, bairro, cidade, etc. C. O mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação, etc. D. O mundo sociocultural, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhecem, como vivem e em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas, etc. E. Conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparações de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais, cardinais e ordinais, etc. C. Fecha aspas. Brasil 2017 Portanto, a educação infantil, por meio de suas práticas pedagógicas, deve favorecer experiências nas quais as crianças possam, abre aspas, fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantando hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas a suas curiosidades e indagações. Fecha aspas. Brasil 2017 A. BNCC também aponta a necessidade de repensar a formação dos professores, incluindo especificidades relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento das faixas etárias atendidas pela educação infantil. O documento ainda enfatiza que os professores precisam conhecer os brinquedos e brincadeiras disponíveis para cada faixa etária dessa etapa. Fecha aspas. Brasil 2017 Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que constituem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos divididos por faixa etária, como você já viu. Com relação à transição das crianças e da educação infantil para o ensino fundamental, a base nacional comum curricular incentiva a estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação. Equilíbrio entre as mudanças introduzidas de uma etapa para outra. A BNCC ainda apresenta uma síntese das aprendizagens. Balizadoras indicativas, esperadas em cada campo de experiências. Você pode ver essa síntese no quadro 1 a seguir. Quadro 1. Síntese das aprendizagens na educação infantil. Campos de experiências. Campos de experiências. O eu, o outro e nós. Aprendizagens. 1. Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 2. Atuar em grupos e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 3. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Campo de experiência. Corpo, gestos e movimentos. 1. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. 2. Apresentar autonomia nas práticas de higiene e de alimentação, no vestir-se e no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 3. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. 4. Coordenar suas habilidades manuais. 1. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 2. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 3. Relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. Campo de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 3. Aprendizagens. 1. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. 2. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. 3. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 4. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 5. Campo de experiências. 6. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 7. Aprendizagens. 1. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. 8. Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais. 9. Demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 9. Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza. 9. Maior, menor, igual, etc. 10. Espaço, dentro e fora. 11. Medidas, comprido, curto, grosso, fino. 11. Como meio de comunicação de suas experiências. 12. Utilizar unidades de medida. 11. Dia e noite, dias, semanas, meses, anos e noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois. 12. Para responder a necessidades e questões do cotidiano. 13. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. 14. Contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos, etc. 14. No quadro 2, você pode ver como se estrutura o campo, abre aspas, 15. Traços, sons, cores e formas. 15. Quadro 2. 15. Como se estrutura o campo de experiências, que envolve traços, sons, cores e formas. 16. O quadro é dividido em três linhas e três colunas. 16. Coluna 1. 16. Bebês, 0 a 1 ano e 6 meses. 17. Linha 1. 17. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 18. Linha 2. 17. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas. 18. Linha 3. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 19. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. 19. Linha 1. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. 20. Linha 2. 20. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, argila, massa de modelar, 21. Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 21. Linha 3. Utilizar diferentes fontes sonoras, disponíveis no ambiente e em brincadeiras cantadas, 22. Canções, músicas e melodias. 22. Crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. 23. Linha 1. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 23. Encenações, criações musicais, festas. 23. Linha 2. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 24. Criando produções bidimensionais e tridimensionais. 24. Linha 3. Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, 24. Utilizando-as em suas produções sonoras ao ouvir músicas e sons. 25. Fonte, adaptado de Brasil 2017. 25. Encerra-se aqui a unidade 7 do curso de Organização Curricular e a Legislação Educacional Brasileira. 25. Encerra-se aqui a unidade 7 do curso de